E aí que me ligou finalmente né feio me ligou falando o negócio de que vai fazer a festa aquele dia lá eu fui pegar o bagulho do gelo para ele só que não deu nem tempo o gelo acabou derretendo inteiro eu fui fazer aquele negócio lá acabei matando o meu padrasto né infelizmente não felizmente matei meu padrasto e tem gente comentando sobre isso daí mas ninguém sabe quem é o assassino então eu tô tranquilo por enquanto tô ligado que não é para sempre que vão ficar sem saber E aí tá o que é isso cara qual foi levanta a mão levanta a mão levanta a mão tomar no cu caí que porra e aí essa porra dessa máscara de Bulldog é meu Pug cara é meu Pug é meu Pug ah por que que a porra da minha tampa fechou Qual foi o bagulho que você falou de festa aí Ah tá já tá já festa que eu falei encerrada aí mano sei que oenal vai comprar as parada hein que o Nuvi não chegou ainda na ah não tu não muito fácil ficar ainda tá Kerry lá 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 aí passa nas 2 e depois ele vai chegar aí Acho que vai ser a festa. Acho que vai ser a festa. Vou resolver isso ainda. Pode crer então. A gente vai comprar o que? Brejas. Garnies. Whisky. 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 Cerveja. Cerveja. Whisky. Tá, entendi, entendi. Vou comprar ração pra cachorro também. Ração pra cachorro. Pode crer então. Vamo lá então. Ah, vou lá pra cá. Espera aqui. Dá de flash aí. Vou lá por trás. Maluquice do caralho. Bagulho de... Vestilou cachorro. Caralho. Caralho. Bum. Eu fali pra dar uma de flash na que deu mesmo aí. Desgraçado. Isso daí é macumba. Vou te levar pra igreja. Você vai ver só. Se queimar tá possuído. Ê tio. Lá do meio da rua. Vai tomar no cu filho da puta. Que isso, Kaique. Eita, o Doutof tá ligado já. Chegamos hoje, filha da puta aí, cara. E aí, qual que anda seu carrinho aí? Modificou ele, previsto. Que cara, eu queria criar uma antena de trás, mas passei. Entendi. Boa, é isso aí. Vou tacar ali da direita. Entendi. É, Kaique. Qual vai ser? Você que tem que comprar bebida. Porque eu sou de menor ainda. Menora pra caralho, ó. Tem a senhora que tá de box pra isso. Os caras não libera, fi. Libera pra caralho. Não, eu só tô... Eu dou uma parte da grana aqui e cê compra. Meu nome é essa porra sou eu, cara. Boa, bate com esses caras aí. Cheguei na lojinha já. Vou esperar aqui. Vou lá tentar conversei o cara, né? Eu falo com ele. Ei. Opa. Mano, porra, rapaz. Então. Então, senhora. Ele tem 18... Ele tem 18... Não, desculpa. Ele tem 21. A gente veio aqui comprar bebida. Eu não tenho. Eu sou de menor. Ele tá aqui comigo. Pai, eu tô com ele. É isso aí. É o seguinte, ó. Eu tenho 21. Ele é meu irmão. Tá ligado? Ele tem... Tá fazendo 18 agora. E... Eu tô querendo comprar umas bebida pra fazer a festa do meu irmão. Tá ligado? Esse senhor pode disponibilizar aí pra mim. Tá ligado? Valeu. Vai lá pra fora. Eu vou pegar essa parada aqui. Vai, vai, vai. Vai. Esse moleque vai fazer merda eu tô vendo. Faz piadinha aqui. É o seguinte, ó. Tá ligado? Vai ficar louco, tá ligado? É melhor você dar esse vídeo pra mim não. Eita porra. Vá, meu. Porra. Ele fez corpensa de... De bala. Vambora. Entendi. E ele, né? Vou botar aqui na bala. Vou tacar. Coloca aí. A porra. E ele fez, né? Não tô fazendo nada. Alberto é maneirinho, cara. Pode crer. Alberto gosta de mim. Antes que a festa. Já resolveu o bagulho, hein? Vá na mansão agora. Qual delas? Vou te seguindo. Vá pé da escola, gente. Vá aí, a polícia aí. Caralho, a cozinha espelha. Caralho, velho. A polícia tá boladona rondando essa área incrível, cara. Não tô entendendo. Tá, tá. Tá louco. Eles tão insaciável, velho. Eita, Kaique. Eita, eu postei pelo lado da droga. Ah, tá. Não, é que eu tô viajando. Eu errei na minha mente. Na sua. Caralho. Essa porra desse moleque, cara. Eu não sei o que é isso, mas eu sei. Aí a velha já veio. P. Caralho, Kaique. Como a. Caralho. Caralho. P. O. 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 Eu tenho que manjar dos papos, cara. Olha lá qual foi desse Porsche, hein. Foda apagadão. Pode ir, pa. Ele é sarado. Ih, velho. Ah, é ruim, ó. E aí, Paulo? E aí, ó, tranquilo? E aí, mano? É isso, cara. Palma no final. Não, não é você não. É outro Palma no Codinho. É isso, Palma no Codinho. Eu entendi. Ah, então ele é Palma no Codinho, então. É, Palma no Codinho. Vamos lá pra trás. Apagadão é esse lado. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. É tipo o lado, parado. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. 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 Cara, vocês são bichos doidos, velho, só bichos vindo nos balões, aí o outro pulou e é atrasado. Olha o carro, na verdade. Olha o meu carro, na verdade. Se foda, velho, se foda. Caralho, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou pro bailão, virar Fábio Assunção, virar Fábio Assunção. Eu vou virar Fábio Assunção, virar Fábio Assunção, virar Fábio Assunção. Meu Deus do céu. Eu acho que eu já vou lá dar lá, tem negócio lá. O que? Caralho, vou me embrazar, vai, vai. Hoje eu vou pro bailão, virar Fábio Assunção, virar Fábio Assunção, virar Fábio Assunção, virar Fábio Assunção. Caralho, que porra é chumaço? Eu não sei que é chumaço. O Kaique foi lá, falou que ia lá pegar o chumaço. Puta, né? Puta que pariu. Puta que pariu. Ele fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Corre velho, corre. Fudeu, 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 fudeu. Caralho, mano, eu vim só pra aproveitar a festa. Cara, demorou pra cacete pra ter essa porra dessa festa. A gente vai nem conseguir aproveitar, cara. Só queria virar o Fábio Assunção, cara. Só queria virar o Fábio Assunção. Pega, pega, pega. E ela tá no meu carro e deixa o teu aí. Bora, 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 bora. Corre todo mundo, segura eles daqui, ó. Segura eles, eu seguro, eu seguro. Vambora, vambora, vambora. Não precisa segurar ninguém não, vambora. Deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé. Segura, segura, segura. Ei, toca o carro direito aqui. O carro direito tá aqui na entrada. Vambora, vambora. Segura. É bom não ficar todo mundo junto não. Quem é que tá no Bluetooth? Eu, eu tô no Bluetooth. Cátio, tacar o Ria aqui no Bluetooth também como é? Cê vê cilindro. eu não tô falando nada eu nem sei não consigo ali a gente só em só tem que se separar eu acho que eu já disse que tem feito a boeta nessa beleza nessa neblina do caralho meu carro tá correndo pra porra também não só e acabou de passar aqui eu tô vindo pelo bluetooth a minha vida escuta dois atrás de você dois atrás de você tô vendo tô vendo valeu acho que tá tranquilo acho que tá tranquilo vocês já despistaram deixa que eu despisto aqui agora vai até fazer uma graça eu acho Último aviso Último aviso e posso ver que você não teria que ser forçado atirou o cara do bagulho de forçado atirar tá aqui atrás aí eu vou repetir eu vou repetir já tá repetindo fala eita porra caraca do meu ouvido caramba o cara maluco o cara o cara o cara o cara o cara Tchau, tchau.